Eu nasci aqui em São Mateus, no bar de Setembro, em 1955, passou o século passado, e depois eu fui pra Vitória, com 13 anos, com 18 anos pra Recife, formei em Recife em Administração de Empresa, depois vim pra São Mateus em 79, retornei pra São Mateus, e aqui fui trabalhar na Prefeitura como Secretário de Turismo. Fiquei dois anos e meio na Prefeitura, até 83, depois retornei pra Recife, em 86 voltei com São Mateus novamente, e já fui candidato a Prefeito aqui, fui candidato a Vereador, e participei aqui da Vida da Cidade desde 82, aliás, desde 79, quando retornei pra cá. E sempre ligado a essa parte cultural, né? Secretaria de Cultura. E depois, no ano 2000, 2003, eu comprei um jornal que tinha aqui, classificadão, a gente mudou o nome pra Jornal São Mateus, e foi aí que começou a minha vida como jornalista, como escritor, como dono do jornal do interior, você tem que fazer tudo. Tem que fazer fotografia, você tem que fazer entrevista, você tem que ir atrás dos fatos da polícia, e então nesse período aí eu comecei a escrever. E a parte de história começa a gente fazendo uma sessão de memória fotográfica do município. Então eu botava uma foto, escrevia sobre aquela foto e começamos a fazer. E aí eu chamei pra trabalhar comigo uma amiga, a Erileia Lima, escrevia muito bem também, e aí a gente fez uma parceria boa no jornal. E depois foi quando a gente foi fazer o livro. Pô, a gente tem que ter um livro de história, o município não tem um livro de história. A história é tão rica e não tem nada aqui. Então eu chamei ela pra participar desse projeto do livro. Então ela ficou mais com a parte cultural do livro, né? E aí a gente fazia esse meio de campo e eu e a Erileia. Então fizemos a parte de história, fizemos a parte de cultura, geografia, economia, um pouco da economia do município. Então saiu o primeiro livro de história de São Mateus. Exatamente esse nome, História de São Mateus. Aí depois a gente foi fazer os outros livros. E nesse período eu trabalhei, depois eu trabalhei na prefeitura como secretário de planejamento, município. E a última vez que eu trabalhei na prefeitura foi como consultor técnico da prefeitura. e foi nesse período que a gente montou três museus em São Mateus. Então eu coordenei os trabalhos de montagem do museu de São Mateus, que está aí, o Museu da Imagem do Som e o Museu Eclesiástico. O Museu da Imagem do Som, a prefeitura, depois que eu saí, abandonou lá no Porto e terminou que acabou o museu. E o Museu Eclesiástico, a Igreja Católica. Era da Igreja Católica, eu era o curador também. Mas ela precisou do espaço. Então as peças mais importantes foram montadas um relicário na Igreja Matriz e o restante ela guardou, estava guardado em algum lugar. Então toda essa minha história aqui. E quando você começa a conhecer a história do local, começa a viver todos esses fatos, conhecer as pessoas, aí você passa a amar a cidade. Então a gente faz, a maior parte dos nossos trabalhos a gente faz por amor mesmo a cidade. Porque a gente sabe que a história é importante, a memória é importante, apesar de não ser tão apoiado. Eu acho que todo mundo reclama no Brasil dessa falta de apoio. Pessoal, São Mateus tem quase 500 anos, em 1544. Aqui já aconteceu de tudo. Uma batalha enorme em 1558 com os índios. Depois passa todo o período da escravidão. Depois, dez anos antes de acabar a escravidão, nós recebemos aqui em São Mateus um contingente muito grande de cearenses que vem da seca de 1877. foram trazidos para São Mateus, quase dois mil cearenses vieram para cá. Nessa época São Mateus tinha pouco mais de seis mil habitantes. Então entra esse grupo muito grande de cearense, que aí você já tinha aqui o português, você tinha o índio, tinha o negro, aí vem os cearense. Então são descendentes de portugueses, misturados com os índios de lá. Eles vão chegar aqui e vão achudar nessa montagem desse caldeirão de cultura que a gente tem aqui. E em 1888, exatamente no ano que acaba a escravidão, chegaram aqui os italianos. Então é mais um outro tipo de pessoas que vai chegar aqui e vai contribuir, interagir nesse caldeirão, vamos dizer assim, cultural de São Mateus. Então a gente tem aqui foguedos, a gente tem manifestações culturais de origem portuguesa, o rei de boi, que eu acho que é a manifestação hoje mais importante, mais rica que nós temos aqui é o rei de boi, que é um alto natalino, que vem lá da Idade Média, da Península Ibérica. Então hoje é o maior teatro que tem São Mateus, é um teatro que ele vive independente do poder público. O ano passado eu fui no encerramento do rei de boi, no encerramento do rei de boi, a gente fala dessas pessoas, eles nem acreditam, eu acho que tinha em torno de mil pessoas lá na comunidade Dom Pastor. Então é uma coisa muito grande, onde é que você vai botar mil pessoas numa peça teatral? E aqui você coloca lá no interior que o cara tem que arranjar um ônibus ou contratar um carro para levar. O ano anterior foi nas Meleiras, lá no Manduca Romário, também tinha um grande número de peças, perto de mil pessoas também. Então é riquíssimo o nosso folclore e o jongo de São Mateus, que é o mais velho do que o rei de boi, o jongo vem da escravidão, lá dos tambores da época da escravidão. E aí você, aqui nós já tivemos escola de samba, tivemos tudo em São Mateus. O chorinho de São Mateus era considerado o melhor do estado do Espírito Santo, hoje pouca gente que está tocando chorinho aí. E depois tem, o teatro hoje está muito, muito pobre o nosso teatro, muitas poucas manifestações, eu não sei, essa do rei de boi que é um teatro, e teatro ligado à Igreja Católica, na Paixão de Cristo, que tem um grupo grande que sempre está fazendo o Renascer. E depois vem, na música, nós temos muitos artistas que estão na música. Empobreceu bastante também esse advento dos novos ritmos e dessa, vamos dizer, dessa cultura de massa do tri elétrico. Isso deu uma quebrada muito grande. Quem está fazendo um trabalho legal de São Mateus, até fazendo ressurgir alguma coisa da música, são os cantores de barzinho. Eles estão fazendo um movimento interessante. Enfim, é isso, a gente tem agora a importância, quando você perde, quando a cidade começa a perder essas manifestações, começa a perder todo esse trabalho cultural, a cidade começa a ficar triste, ela se entristece. A cultura, ela tem essa, a turma que trabalha na cultura, eles têm esse poder mágico de trazer alegria, né? E é muito ruim quando a cidade vai perdendo isso. São Mateus. E São Mateus estava numa fase, assim, muito ruim de produção. A gente já teve aqui produção de espetáculos, hoje a gente praticamente não tem um ou outro grupo aí com muita dificuldade. E sem apoio. A gente tinha apoio governamental aqui, por parte da Petrobras, mas aí já há muito tempo que a Petrobras não apoia mais. E agora, então, tá mais difícil. Então, mas a gente ainda tem a expectativa, a esperança de que esse quadro vai mudar. Então, logo passe essa pandemia aí, essa coisa, acho que o povo vai sentir falta disso e vai até cobrar mais, né? Pra aparecer novos espetáculos, aparecer novos artistas que possam fazer novas composições e voltar a ter essa alegria popular que vem desse caldeirão corporal de São Mateus. O povo precisa de se manifestar em todos os sentidos. Essa é a riqueza que a gente tem. Então, você... Quando... São Mateus sempre foi famoso de ser o município berço da cultura das instituições. Então, a cultura é São Mateus. É isso aí que era ligado. São Mateus. E... Tenho certeza que hoje, uma das coisas que mais faz falta ao povo de São Mateus é exatamente as expressões culturais. O nosso povo hoje, ele tá entristecido. Quando você não tem essas manifestações culturais circulando, essa circulação de bens culturais, né? Quando você não tem isso acontecendo, o povo se entristece. Ele fica triste. É muito importante. A música, o teatro, a dança, né? E aí, a gente tem que ver como a nossa cidade é uma cidade, vamos dizer assim, com muita... Policultural, vamos dizer assim. Então, você tem que ter todas. Então, não tem uma mais bonita do que a outra, não. Todas são bonitas. Então, nós temos que ter esse conjunto de atos culturais, de fazeres culturais, em todos os sentidos. Imagina se a gente perde, por exemplo, o pessoal que faz o beiju. Então, às vezes a gente não pensa assim. Não, mas é uma arte. Você faz parte da nossa cultura. A culinária faz parte da nossa cultura. Então, você... Imagina se você vai na procissão de São Benito e não tem o João, né? Imagina se chega no mês de janeiro e nós não temos o rei de boi. Então, como é que fica? A cidade desaparece. Ela vai ser o quê? Ela vai ser uma cidade fria. Como se o pessoal fosse escravo no trabalho, só pensar no trabalho. E aí você não tem esse conjunto de atividades humanas que fazem com que o homem se encontre. Então, a cultura é um espaço, é uma parte da vida humana onde as pessoas podem se encontrar. Você pode trabalhar em vários lugares, mas aí você se encontra num espetáculo cultural, numa apresentação de um artista de rua, numa apresentação de um show, né? Então, aí você pega São Mateus, nós temos o mercado municipal. É um ponto de cultura ali. No dia de sábado, no dia de sexta-feira, dia de sábado, o pessoal vem. Aí se encontra todo mundo. É uma alegria. Então, a cultura e a arte, elas que são talvez, assim, os condutores da alegria do povo. Eles conduzem a alegria, levam o povo para a alegria. Porque a vida da gente não é fácil, a vida de ninguém é fácil. Todo mundo tem suas dificuldades. E ali, naquele momento, naquele momento de alegria, naquele momento de você ver alguém que se apresenta de uma forma muito forte, expressiva, um poeta que faz uma declaração, uma artista que faz, uma pessoa que toca um instrumento. Tem coisa melhor do que você ver uma pessoa tocando um violão muito bem tocado, uma sanfona do rei de boi, um forró. Olha quanta coisa que a gente tem que, se você for tirar tudo isso da vida da gente, a nossa vida vira um horror. Então, a gente precisa ter todos esses espetáculos, todas essas coisas de volta. A nossa cidade precisa, novamente, da alegria do artista e das pessoas que fazem a cultura. O meu nome é Elia Zé Nardotto. Eu sou historiador e escritor. E essa é a minha arte de viver. Eu sou historiador e escritor. Eu sou historiador. Obrigado.